Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o OPG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu estou no vídeo, outro vídeo no celular e assim galera, vamos ser sinceros, eu estou trazendo um addon de Pokémon, eu só pego a dar 1.20, 1.15 a inferiores, então 1.20 e vou ter 30 não, pega e 31 também não, e 32 também não, então triste pra vocês, mas eu vou me testar. Galera, addon tá bem boa, o criador, o tio troquei uma ideia que o criador e o criador também vai trazer futuramente uma atualização com as novas gerações, eu achei isso bem legal, as modelagens, texturas estão incríveis dessa addon do Pokémon, claro que não tem todos os Pokémons, mas com certeza se o criador tivesse adicionado, tivesse continuado, com certeza seria o top, seria pelo menos a primeira, a segunda melhor addon de Pokémon que temos aí atualmente, mas vou mostrar um pouco pra vocês, eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like, o download sempre, como eu sempre digo, na descrição, deixa eu só mudar pra terceira pessoa, que é que a vida não é fácil quando você está no celular, eu entendo, agora vocês, eu entendo, vocês estão entendendo, eu entendo, tá. Vou mostrar aqui um pouco, temos aqui alguns Pokémons, temos esse daqui que parece um dragãozinho, temos essa daqui que parece uma menininha de balar, temos aqui o Raichu, Raichu, tá bem bonito o Raichu, temos o Gengar, Gengar, ó a cara do Gengar, galera, é muito lindo esse Gengar, muito lindo mesmo. Aí vai ter também ao longo do mapa as apicórnicas, vocês vão conseguir, ó, que nem essa daqui, vai gerar apicórnico em verde e tal, vai ter vermelho, azul e tal. Temos aqui o dragãozinho evoluído, né, que ele é tipo um dragão, uma maçã dragão da vida, bem bonitinho e tal, é bem, câmera, é bem ruim você mexer aqui, mas tá. Temos também esse daqui que é um, uma xícara, aí tem o Plop, temos também a bike aqui, ó, que você, essa daqui, essa bike, galera, você monta em cima, vai aparecer aqui pra você montar, você monta nela, você vai poder andar, ela anda na água, se você precisar e tal, ela era pra andar na água, mas não é necessário, você não é muito bem esse negócio de andar na água, não, vou deixar pra lá esse negócio de andar na água, né, ela afundou, mas também vai ter até bike pra você andar, galera, é um addon que tem até bike, ó, você vai ter aqui, ó, bike tá bem bonito e tal, bem legal, vocês já vendo, meu celular tá quase sem bateria, galera, mas tá, então vamos fazer isso daqui rápido, antes que meu celular descarregue totalmente, tem o Plop, tá, vamos pegar aqui outros pokémons que tem, claro que essa addon que vai ter pokebola, tranquilamente, pode ficar tranquilo, que vamos ter pokebolas, várias pokebolas diferentes aqui, eu já já vou mostrar pra vocês, mas pokebola não tem muito que mostrar, é melhor mostrar primeiros pokémons, ó, tem o Celebi, tem PC, também vamos ter isso, Hydra, tem também esse daqui, esse daqui, tem o Eeveen, Pikachu, tem esse, aí, ó, aí vamos ter aqui, ó, o Celebi, bem bonitinho, Celebi, 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 temos também aqui o PC, pra vocês abrirem, ó, você pode abrir, guarda esse pokémons dentro dele, tem também este, tem aqui o Hydra, o Dratini, né, que vira Dragon Knight, temos também esse daqui, que parece, sei lá, a evolução daquele pokémon lá, que é um dragãozinho, que é uma maçã, tem ovelha, tem o Eeveen, tem esse daqui, que parece uma largatinha, tem, ó, Pikachu, pica, 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 Pikachu, Pikachu, Pikachuzinho, tá, vamos ver aqui os outros, acho que é aqui mesmo, eles vão ficar no meu ouvido gritando aqui, eu vou ficar revoltado, eu vou bater nesse pokémon, galera, se eu ficar revoltado, batendo nesse pokémon, não levem pro pessoal, tá, acho que eu vou explodir ele, isso é, vai explodir ele, temos isso, outro Gengar, não sei porque tem outro Gengar, mas tem esse, dois deles, vou pegar esse daqui, este e este, tá, e tem aqui, ó, o Toshi, 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 temos esse daqui que parece uma neve, eu não sei dizer se é uma neve, o que que é esse daqui, mas parece ser uma vela, tem também esse daqui, que é o Bolt, né, aquele cãozinho do filme, né, Bolt, tem um Gengar gigante, temos também aqui o, o, a Chikorita, e tem a evolução do Eevee em versão água aqui pra vocês utilizarem, esses daqui são todos os pokémons, claro, igual eu disse, não tá voltado de pokémons, mas tem quantidade, até que tá bem legalzinha, tem quantidade bem interessante de pokémons diferente, tá, o que tem além disso? Nós vamos ter a maçã, nós temos alguns tipos de pokébola, você vai ter que, você vai ter que, ó, a, 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 ultra ball, temos também a great ball, deixa eu achar um great ball, que não tem pokémon dentro, né, tem aqui, ó, também esse daqui, ó, win ball, tem que dar, esse daqui é o pokébola normal, tem também alguns upcores, temos também até a master ball, aí esse aqui, vocês meio que vocês vão craftar pokébola igual pixelmon, tá, galera, só pode dizer, vocês craftam igual pixelmon, tá, aqui, deixa eu ver se tem alguma, alguma outra pokébola aqui pra me testar, e tal, não tem nada, 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 aqui, ó, tem a bigorna aqui pra gente testar, né, eu acho que a bigorna, você põe aqui a bigorna, como é que solta ela? Solta aqui, ó, você vai colocar e trocar, você vai, ó, você troca a parte de baixo, mas a, o martelo, pela parte de cima, tá, da pokébola, então é como se você estivesse batendo a pokébola, você vai usar o sistema de troca aqui, ó, ah, a parte de baixo da master ball, mais isso, então vocês podem ver, ó, pokébola normal, safari ball, a premium ball, great ball, é amor ball, sei lá, tem ultra ball, pokébola da noite e tal, então tem todo tipo de pokébola praticamente aqui, eles estão enxurrados desses pokébola, tá, vamos ver se o sistema de captura deles vai ser bem simples, vamos segurar e tentar atacar, é, isso daqui, ó, pô, você bateu nele, derrubou o bichinho, vocês, domar, ah, domar, você clica no domar, vamos ver aqui, domar, e fez barulhinho de cachorrinho, e já foi de base isso daqui, mas tá, até que tá bem legal, o sistema de captura não é mil, maravilha, que eu desmaiei quase 99% dos pokémons, mas tudo bem, né, tudo bem, pelo menos conseguiu, né, vamos ver aqui, pelo menos o PG não é tão cego assim, quanto parece, pô, eu tô errando o vive, eu queria domar, acho que tem a pokébola específica, pra você domar cada um deles, achei legal, então você meio que assim, meio que você vai ter a pokébola, vai chegar neles aqui, que é a sua pokébolinha específica, cada um tem uma pokébola que usa, né, você não pode usar qualquer pokébola neles, e vai aparecer pra domar, como apareceu no vivem, e pronto, você domou o seu pokémon, aí você pode colocar ele, depois você pode guardar ele no PC, se você quiser, tem também o sistema de cura, que eu não ponho o item de cura, cadê o item de cura aqui, tem aquela mesinha banca de cura, vamos chamar de banca de cura, tem também esse daqui, que eu não sei como é que utiliza, cadê a banca de cura aqui, a banquinha de cura, então, não é banca de cura, é o Poké Center, né, acho que não tem construção com ele, mas você vai ter que craftar, aí você vai trocar um pokémon desmaiado, por um pokémon inteiro, que nem aqui, troquei, troquei, beleza, também tem aqui o Rotom, vamos ver como que o Rotom funciona, o Rotom é esse daqui, você vai clicar nele, como é que funciona esse Rotom aqui, bater nele, não apareceu nada pra mim, clicar, é, não sei como funciona esse Rotom não, Rotom do Paraguai galera, é Rotom da Shopee, só pode, isso que dá, comprei o Rotom na Shopee, é desse jeito, não dá não galera, não dá não, mas tá até bem legalzinho, dá pra você jogar, dá pra você divertir, testar aí com os amigos e tal, download vai estar aqui na descrição, se quiser abaixar, está lá, não esqueça de deixar o like, pra dar aquela forcinha pro canal, se inscrever no canal, se não for inscrito, e compartilhar esse vídeo aí, com todo mundo, pra apoiar aí o canal galera, então, vou deixar o download aqui na descrição, falou, fui, e até a próxima.